Olá, bom dia. Hoje a presidenta Dilma Rousseff tem três compromissos previstos na agenda. O primeiro deles é uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, às 11h30 da manhã. Às 3h da tarde acontece outra reunião, desta vez da coordenação política. Os dois encontros são aqui no Palácio do Planalto. À noite, a presidenta Dilma vai para o Centro de Convenções aqui de Brasília para participar da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, às 7h da noite. Cerca de 1.800 pessoas vão participar dos debates do evento. A prioridade da conferência é o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Sumaya Vilela, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por QTers